Esta tem um saborzinho de África. Ondas Sagradas do Tejo Deixa-me beijar as tuas águas Deixa-me dar-te um beijo Um beijo de mágoa Um beijo de saudade Pra levar ao mar E o mar à minha terra Pra levar ao mar E o mar à minha terra Minha terra é aquela Díquimim É que a bouvet Quelque é de meu Aquele que na má Passé mínimo É filho do oceano É filho do céu 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 Um beijo de magua, um beijo de saudade Vá boli, mamá, mamá, vim a minha terra Talvar ao mar, vim a minha terra Talvar ao mar. Na boas ondas cristalina, deixa-me dar-te um beijo Na boboca de menina, deixa-me dar-te um beijo Um beijo de magua, um beijo de saudade Vá boli, mamá, vim a minha terra Pra levar ao mar e o mar A nossa terra Vá boli, mamá, mamá, vim a minha terra Vá boli, mamá, vim a minha terra Tic París Aplausos 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 Aplausos